Olha, a Trisidela do Vale, ó, vamos ver aqui, tem um trecho? Ah, rapaz, olha, antes eu quero abraçar a galera aí da nossa TV Difusora aí da Trisidela, viu? Da cidade de Pedreiras, unida aí a cidade de Pedreiras, mandar um abraço também pro nosso prefeito Antônio França, né? Grande Antônio França aí, que já tá também em festa aí com o seu São João, né? Um abraço ao Fred Maia, grande Fred Maia! Rapaz, dos prefeitos que tá trabalhando, tacas, olha aí, ó. Então veja aí, ó, São João da Trisidela do Vale, alegria, o contentamento de viver na terra de Fredão, olha lá, Fred, vamos lá aqui na TV, veja aí. E assim a festa foi seguindo, e mais uma junina tomou conta do espaço, dessa vez a asa branca de Pedreiras. Para o secretário de Cultura, tudo leva a crer, a sensação do dever cumprido, e a felicidade de poder, através da Prefeitura, realizar tão grandiosa festa. Minha avaliação muito positiva, tô muito feliz, porque sensação de dever cumprido, né? Vocês podem observar uma linda festa, lindas apresentações culturais, e é isso que eu tenho feito, né? Eu tenho feito muitas amizades, tratado a cultura de Trisidela do Vale com muito carinho e com muito amor. Não diferente do prefeito Fred Maia, que falou sobre este momento. Com certeza, a gente se sente feliz em estar promovendo por mais um ano consecutivo, sem falhar nenhum ano, né? Apesar de todas as dificuldades, os transtornos que o país passa, a situação não é fácil das prefeituras, mas a gente tem conseguido cumprir com os nossos calendários das festas do município. A Prefeitura, com todo o seu esforço, já que também, junto com a Secretaria de Cultura, né? Não tem medido, esforço tentativo de valorizar nossa cultura. Quem ganha a população, né? Que a gente valoriza os nossos festejos juninos, que é a nossa tradição. Como é que costuma, o Fred Maia, também de toda a nossa equipe, não deixando de realizar o evento. E quem ganha é a nossa população. Como sempre, vindo de Brasília para prestigiar os eventos realizados pela Prefeitura de Trisidela do Vale, e o que você está achando do Arraial desse ano? Olha, pela primeira vez que eu estou vindo a esse local, né? em Trisidela do Vale, para ver esse evento, achei muito organizado, muito bonito. Parabéns pelo trabalho que está sendo feito aí. E a dizer que realmente é uma coisa muito bonita, né? Ver isso na cidade. Eu nunca tinha reparado que nossa cidade tinha isso. Mas parabéns, estou achando muito bonito e dou parabéns aos organizadores do evento. Participar desse evento é uma coisa maravilhosa, né? Uma festa popular, uma festa bonita. Gostaria de agradecer e parabenizar o Prefeito Fred Maia e ao Secretário de Cultura pela festa. Está muito bonito, está muito organizado. E vamos aproveitar a noite. Organização com o Fred Maia, conheço o Fred, grande Fred, figura humana maravilhosa. Ó, neste domingo tem sushi, é? Ah, foi ontem, todo domingo tem sushi lá. E a Peijoão, São Pedro, hoje tem o melhor almoço neste sábado. Tudo no São Pedro é muito gostoso, né? Não, sushi, musical vivo, né, Neto Morão? Que legal. A vaquejada da Trisideira do Vale. Meu amigo, aguarde. Uma das vaquejadas mais bem planejadas, mais bem coordenadas e mais bem frequentadas do Brasil. Paulo Maratá, cada ano que passa melhora e esse ano vai estourar a boca do malão. Confira só, vamos lá. A 18ª vaquejada do Parque Maratá. Em Trisideira do Vale, a melhor vaquejada do Brasil. Pega a premiação de 50 mil. Shows com as melhores bandas do Brasil. Boca do Vale. Já são mais quatro horas da manhã. Foi o alto que me fez lembrar você. Vem a partida e vai, traga a sua família. Bandeira branca, toda a gente pra me receber. Já mandei mensagem, você visualizou.